Olá meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que vocês comentem aí. Me digam aí como foi seu dia, vamos interagir pessoal, vamos conversar. Eu leio os comentários, respondo na medida do possível, vou procurar responder a todos. Então coloque aí como foi seu dia, coloque ideias dos assuntos que vocês querem que eu traga aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Barros, esse aqui é o canal Expresso Conservador e eu peço a você que não está inscrito ainda, nos dê essa oportunidade, se inscreva, deixe o seu like, deixe um comentário, é muito importante, compartilhe os vídeos, convide os amigos, é importante demais. Você que quiser ajudar o canal, agora você pode ser membro também do canal, onde você vai ter acesso a um grupo exclusivo no Telegram, tá? Onde nós mandamos algumas notícias aí que não podemos trazer no canal, e que ficaria muito complicado trazer, mas que vocês vão ter acesso lá no canal do Telegram, tá certo? Então é um grupo para nós interagirmos, tá certo? É um modo que eu encontrei de recompensar vocês pela ajuda que vocês sempre nos dão. Pessoal, vocês viram, vocês devem ter lido, devem ter visto vídeos, devem ter assistido vídeos falando sobre o assunto. Tivemos uma fala do George Soros que chamou muita atenção. E é sobre isso que eu quero falar com você. Será que George Soros está falando a verdade? Será que George Soros está com medo? Nós vamos ver isso aí logo depois da nossa vinheta, tá certo? Bom, meus amigos, vocês com certeza devem ter ouvido falar sobre o assunto. Chama muita atenção o fato dele dizer, olha, a Ucrânia pode ter sido o início da Terceira Guerra Mundial. Isso nós vínhamos falando desde o ano passado. Quando a Rússia se preparava para invadir, se ouvir barulho de fogos aí, não se preocupe, tá? Eu não sei se tem algum futebol, mas está rolando uma foguetória danada aí. Pessoal, eu não sei se vocês viram, se vocês lembram dos vídeos que eu fiz alertando justamente sobre o que poderia acontecer na Ucrânia. E eu sempre dizia, olha, não vai acontecer amanhã, mas eu não posso precisar para vocês o dia que vai acontecer. O fato é, vai acontecer. E acabou acontecendo. No dia 24 de fevereiro, se deu início a operação militar ou a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E nós vínhamos alertando isso há algum tempo. Agora, e lá atrás eu também falei, falei, olha, isso pode ser o início de uma Terceira Guerra Mundial. Agora, figurões da política aí no mundo, do mercado financeiro, estão dizendo a mesma coisa. Pode ter sido o início da Terceira Guerra Mundial. Vamos analisar os fatos e vamos ver o que está acontecendo no mundo? Vamos colocar a primeira notícia aí. Civilização pode não sobreviver à guerra na Ucrânia. Por que ele está dizendo isso? Você tem, primeiro fato, uma crise alimentar causada por esse conflito. Uma crise agravada, porque já estava em crise por conta da pandemia. Agora, temos o agravamento dessa situação. E isso chama muito, muito, muito atenção. É por isso que é tão importante nós prestarmos atenção. Em Davos, bilionário George Soros diz que a invasão da Ucrânia abalou a Europa em sua essência e pode ter iniciado a Terceira Guerra Mundial. Mas diz que a UE está em posição de exercer mais pressão sobre Putin em relação ao país. Mas será que essa pressão, será que está surtindo efeito a essas sanções? De um certo ponto de vista, sim, surte efeito. Mas não como se esperava. O que está acontecendo é o ressurgimento da União Soviética. As empresas ocidentais saindo da Rússia e a Rússia recriando empresas da antiga União Soviética para não ter uma demissão em massa. Não haver demissão em massa, eles estão recriando, utilizando a infraestrutura deixada por essas empresas que estão saindo de lá, encerrando as suas operações. Claro, vai afetar economicamente? Sim, está afetando economicamente. Mas a Rússia também está usando de estratégia. A Rússia está segurando exportações de alimentos, a Rússia está dificultando a exportação da Ucrânia de alimentos justamente para usar isso como uma moeda de barganha, uma moeda de troca. Olha, a crise alimentar mundial vai ser pior, é melhor vocês pararem com as sanções. É isso que eles estão fazendo. Estão usando como uma arma. Estão usando para fazer chantagem. E isso é um fato. Isso não dá para negar. Não tem como você negar o que está acontecendo, tá? O bilionário húngaro-americano George Soros alertou que a civilização pode não sobreviver à guerra iniciada pela invasão russa da Ucrânia e disse que a Europa está em uma posição muito mais forte do que imagina contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em relação ao gás. Em seu tradicional discurso em um jantar para jornalistas às margens do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, um investidor filantropo nascido na Hungria afirmou que a guerra abalou a Europa em sua essência. E tem uma declaração do primeiro-ministro da Eslováquia que é muito, muito dura contra a União Europeia. Muito dura contra os europeus. Vocês vão ver já já. A invasão pode ter sido o início da Terceira Guerra Mundial. e nossa civilização pode não sobreviver a ela. Por quê? Óbvio, uma guerra nuclear vai dizimar grande parte da população. E isso também é um fato. Não dá para se negar. Devemos mobilizar todos os nossos recursos para encerrar a guerra mais cedo. A melhor e talvez única maneira de preservar nossa civilização é derrotando Putin o mais rápido possível. Ou seja, ele quer que a OTAN interfira diretamente. Não disse com essas palavras. Mas está demonstrando que sim. Ele elogiou o apoio financeiro e militar dos Estados Unidos e da União Europeia à Ucrânia. Mas afirmou que a dependência europeia da energia russa continua excessiva. Segundo Soros, essa dependência se deve em grande parte às políticas mercantilistas adotada pelo ex-chanceler federal alemão Angela Merkel que fez acordos especiais com Moscou para fornecimento de gás. E isso é um fato. Trump já havia alertado sobre isso. Dizendo, olha, como vocês dão tanto dinheiro para a Rússia em troca de gás, está errado. Em meio às ofensivas russas na Ucrânia a União Europeia anunciou que pretende reduzir seu uso de gás russo mas vai demorar. Em dois terços neste ano. Eu acho impossível. Acho que não vão conseguir. O bloco também tem lutado para chegar a um acordo sobre um banimento do petróleo mas enfrenta a oposição da Hungria. Porque o primeiro-ministro da Hungria tem laços com Vladimir Putin. Ele não vai apoiar Vladimir Putin publicamente mas algumas coisas, algumas ações ele pode travar. E também ele está pensando no melhor para a sua nação. E vocês vão ver já já o último ato de Viktor Orban que ele fez lá na Hungria, tá? Acho que Putin foi muito esperto em chantagear a Europa ameaçando cortar o gás mas na verdade seu caso é muito mais forte menos forte do que ele finge ser. Ele está realmente em crise e conseguiu alguma forma de aterrorizar a Europa. O bilionário disse ainda que Putin fez estoque de gás no ano passado em vez de exportá-lo para a Europa gerando uma escassez que elevou os preços e deu muito dinheiro à Rússia. Mas as instalações de armazenamento estarão cheias em julho e Moscou não tem outro lugar para enviar gás além da Europa. E isso é o que nós pensamos, né? Porque a China vai começar a comprar esse gás. Eu aposto com vocês. E Moscou não tem outro lugar para enviar o gás além da Europa pois é seu único mercado, acrescentou. Soros disse ter explicado tal situação em uma carta recente ao primeiro-ministro italiano Mário Draghi, mas ainda não recebeu uma resposta. Putin está em uma situação difícil Ele tem que fazer algo com esse gás A Europa está em uma posição muito mais forte do que reconhece, tá? Ele também fez críticas à China dizendo que Xi Jinping e Putin são dois ditadores Não mentiu E isso ele está falando a verdade São sim dois ditadores, tá? Isso é fato Não tem como se negar também esse tipo de coisa Agora veja só o que eu falei sobre as sanções As sanções chamam muita atenção Será que essas sanções estão surtindo efeito? É isso que a gente vai ver Dá uma olhada nisso aqui O momento de volta para o futuro da Rússia As sanções do mundo ocidental contra a Rússia elaboradas como punição por sua invasão à Ucrânia estão mesmo funcionando? À primeira vista parece que não O Rublo atingiu a maior alta em quatro anos e ele já vem reduzindo vão fazer até uma reunião extraordinária para reduzir mais juros Estão reduzindo os juros para o Rublo não valorizar tanto Eles não querem que valorize tanto À primeira vista parece que não O Rublo atingiu a maior alta em quatro anos na terça-feira de acordo com a negociação oficial na Bolsa de Moscou mesmo levando em conta o fato de que o câmbio do Rublo não é mais flutuante e sim controlado com firmeza pelo Banco Central Ainda há uma recuperação impressionante em relação a fevereiro quando o pânico de venda corporativo e das famílias conduziu o Rublo a uma nova mínima de 120 por dólar Então vejam só A moeda voltou a se valorizar e está mais alta do que era antes O país parece agora ter eliminado a ameaça de colapso financeiro a curto prazo O Banco Central já reverteu grande parte do programa de emergência acionado em fevereiro reduzindo a taxa básica de juros de 20% para 14% E desde segunda-feira permitindo a empresas manterem uma parcela maior das divisas estrangeiras que ganham por meio de exportações A maior parte continuará sendo convertida em rublos de qualquer forma a fim de cobrir salários e impostos Então vocês vejam essa questão do câmbio eles já conseguiram de certo modo reverter com sucesso Então já não é mais uma questão tão urgente Claro, temos outras questões A fuga de cérebros a fuga de empresas ocidentais da Rússia gera um buraco enorme no setor automotivo no setor da aviação Tudo isso vai impactar Mas a longo prazo eles irão conseguir superar Isso também é um fato Então as sanções elas têm uma validade Vai causar um impacto vai causar uma grande uma grande falta de componentes de matéria-prima na Rússia Isso vai causar mesmo Vai causar um problema grande mas não insuperável E é por isso que George Soros está dizendo olha, a OTAN tem que agir mais firmemente A OTAN tem que agir mais incisiva Por isso que ele está dizendo isso Porque a longo prazo a tendência é que eles consigam superar justamente por causa da China A China vai começar a aumentar o seu comércio vai começar a comprar mais gás mais petróleo que vai ser mais barato do que hoje eles compram Então tudo isso tem que ser pesado na balança É mais um ponto para mostrar Vocês viram como eu falei que eles reativaram por exemplo a fábrica da Moskvich que era uma empresa de automóveis ficou no lugar da Renault agora A Renault saiu do país eles reativaram a Moskvich para poder não fazer demissões em massa manter os empregos Então é um modo que eles estão encontrando de ir substituindo Há dificuldades componentes eletrônicos eles precisam de importar em grande quantidade mas conforme por passando o tempo eles vão conseguir superar isso Então é um empecilho que vai causar um impacto de médio prazo A longo prazo eles superam Por isso que é tão importante eles além das sanções agirem mais incisivamente se querem deter a Rússia Agora veja só outro sinal de que a coisa está ficando muito feia Viktor Orban da Hungria decreta estado de emergência por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia Com o decreto o presidente do país pode implementar medidas por decreto Orban foi eleito recentemente para o seu quarto mandato consecutivo O que vai acontecer agora em estado de emergência qualquer coisa ele pode implantar por decreto Ou seja ele tem plenos poderes na Hungria por conta da questão da Rússia com a Ucrânia essa guerra que está causando isso Rússia pede fim das sanções para evitar crise alimentar mundial Comissão Europeia acusa o governo russo de bloquear carregamentos de grãos ucranianos e segurar as próprias exportações para fazer chantagem e realmente está acontecendo isso eles não estão permitindo que a Ucrânia exporte os grãos produzidos por ela e estão segurando as suas exportações também para causar mais impacto Veja só não é só a Ucrânia ou a Europa que vai sentir não o mundo inteiro sente nós temos países muito dependentes do trigo produzido por Rússia e Ucrânia o Egito por exemplo 30% da alimentação das calorias vem do pão e eles vão começar a ter dificuldade porque 80% do trigo que eles importam vem de Rússia e Ucrânia então vai começar a ter dificuldades diversos países do mundo tá no Paquistão já caiu o governo por causa do trigo no Sri Lanka ameaça está bambiando o governo também por causa do trigo como que as pessoas vão ficar sem pão imagina aqui no Brasil você indo no mercado e não tendo pão não tendo farinha de trigo pra você fazer pão em casa e tem coisas que chamam muita atenção gente muita atenção mesmo é preciso tomar muito cuidado prestar atenção se possível faça um pequeno estoque porque a coisa tá ficando feia deixa eu vou só procurar uma matéria aqui porque ela me chamou demais a atenção e eu me lembrei me recordei que eu li ela hoje de manhã tá sobre o estoque de trigo global é cerca de 10 semanas que o mundo tem de estoque de trigo e isso vai ficar olha vai causar muito impacto na alimentação do mundo vai causar muita fome eu consegui achar aqui vou colocar pra vocês verem aí mundo tem apenas 10 semanas de suprimento de trigo armazenado alerta as condições hoje são piores que as vividas em 2007 e 2008 o mundo tem apenas cerca de 10 semanas de estoque de suprimentos de trigo em meio ao conflito da Ucrânia e a medida que a Índia decidiu proibir exportações nas últimas semanas disse um especialista em segurança alimentar agora eu digo a vocês tem um outro fato que não tá aqui o açúcar a Índia também está restringindo a exportação para que não haja inflação no mercado interno o mundo tem apenas 10 semanas gente 10 semanas de estoques de suprimentos de trigo Sarah Menker CEO da empresa de análise agrícola Grow Intelligence disse a segurança das Nações Unidas não reparem nos erros aí de português é porque a tradução é automática tá em 19 de maio que a guerra Rússia e Ucrânia simplesmente adicionou combustível a um incêndio que estava queimando há muito tempo afirmando que essa não é a principal causa da escassez de trigo apesar de a Ucrânia e a Rússia produzirem cerca de um terço do trigo mundial vejam só nós já tínhamos um cenário causado por causa da pandemia em si e agora está sendo agravado por conta dessa guerra imagine 10 semanas 2 meses e meio de suprimento de trigo no mundo e depois como vai ser o que vai ser feito tudo isso deve ser levado em conta por isso que eu digo a vocês provavelmente estamos caminhando para uma terceira guerra mundial Eslováquia é a próxima se a Rússia derrotar a Ucrânia diz o primeiro ministro vejam só Eduard Heger pediu aos líderes da União Europeia que parem de comprometer seus princípios ao lidar com a Rússia o primeiro ministro eslovaco fez um alerta ríspido sobre o futuro de seu país caso a Rússia derrote a Ucrânia durante um painel no Fórum Econômico de Davos Eduard Heger então criticou os membros da União Europeia por depender tão profundamente da energia russa ele pediu aos líderes que parem de comprometer seus princípios ao lidar com a Rússia nós basicamente trocamos nossos valores por gás e petróleo barato por tempo demais ser complacente com Putin causou uma guerra na Ucrânia e é a realidade uma guerra agressiva pessoas estão morrendo ucranianos estão derramando seu próprio sangue pelos nossos valores para que não precisemos derramar o nosso próprio sangue tá então é isso que ele está falando é um alerta ríspido ele foi ríspido sim foi duro nas palavras tá não concordo com tudo que ele disse mas ele tem sim razão a Europa trocou sim valores por gás e petróleo barato achando que estavam explorando quando na verdade estavam sendo explorados tá temos aqui mais uma notícia por que que nós estamos caminhando para uma terceira guerra aqui ó a Ucrânia diz que só negociará com a Rússia se as tropas recuarem qual a possibilidade disso acontecer vendo a determinação com que Putin está agindo você acha mesmo responde aí nos comentários você acha que o Putin vai recuar você acha que ele vai trazer as tropas de volta para as fronteiras eu não tenho não tenho dúvidas de que ele não fará isso e por último veja só Rússia acaba com o limite de idade para entrar no exército agora com qualquer idade a pessoa pode se alistar no exército por que eles estão se preparando para algo maior não é porque teve perdas no fronte da Ucrânia não porque isso aí ele reporia rapidamente ele está sim se preparando para algo maior muito maior do que a Ucrânia porque agora tanto estrangeiros quanto cidadãos russos não tem mais limite de idade com qualquer idade podem se alistar antes era dos 18 aos 40 para russos e dos 18 aos 30 para estrangeiros agora não existe mais o limite de idade porque ele está se preparando para algo maior além disso temos agora a China fazendo exercícios militares dizendo que é um alerta solene aos Estados Unidos e exercícios conjuntos com a Rússia sobre a questão de Taiwan Biden está na Ásia então foi um claro recado a Joe Biden e o Japão se diz em perigo está tentando vai mudar a sua constituição para poder se armar militarmente melhorar a sua infraestrutura militar então nós estamos se encaminhando a grandes passos para uma terceira guerra pode ser evitado? pode se será ou não só o tempo vai dizer não posso precisar quando tá mas nós teremos em breve uma resposta a essa nossa indagação será que teremos um terceiro conflito mundial? essa é a grande pergunta um grande abraço que Deus abençoe a todos e até a próxima que Deus abençoe